Eu pensei que você nunca me escolheu Cara, eu acho que Volibear é o jungle mais forte Volibear é o campeão mais forte do México Vou ser muito sincero com vocês Esperava Kassadin, agora um boneco bom Aurelia Acho que Shyvana deve estar absurdo com a edição de Hydra De Shojin Já estava forte Acho que Evelyn continua forte Porque a mecânica da Evelyn é muito boa pra solo kill Você tá falando o quê? De jungle bom? É Jungle bom Shane jungle tá bom? Shane jungle, com certeza Shane deve estar muito forte também Caio em vermelho deve ter crescido um pouquinho também Mas mais porque como no meta tem mais tanques Tipo, olha esse game Nasus, Amumu, Thresh, Sete, Líbia Cinco bonecos que build HP Aí tem Aurélio que também build HP Renga pode build HP Tipo, só esse game daqui, mano Já tem sete bonecos que potencialmente vão ter HP na build E o caio em vermelho brilha nessa parola Eu vou com a skin de fogo pra combinar com você Ih, o Nasus Pronto, cara, o time em vermelho Já imagina a Thumb Agora tem que ganhar, né? Agora tem que ganhar, né? A mãe topou o que o time ainda tá muito baixo Pronto Nasus Infernal, Amumu Infernal, Aurélio, Senhor das Cinzas Então aqui eu sou tipo o capeta, eu que mando em vocês Não Sim Então Vocês aqui com Minions Doutor, você já viu o tamanho da minha cabeça? Vai ver melhor que vai, ó Vai ele Então, gente, mas é só pelo meme, tá? Só pra falar que eu não testei com todo mundo Vou tentar fazer Porque com a Amumu tem muita sinergia, obviamente Farei Poração de aço nesse jogo Meu Deus E farei provavelmente coroa nesse jogo Fica louco Deveria ter uma coroa dos tanques, né? Não, coroa que eu tô falando tem É coroa calça não, hein? Ah, é Não Digo Digo, repito Vamos lá Um item que dá um spell shield Não, tá louco pra tanque? É O boneco já não é punido por receber controle de grupo Porque ele é o tanque E você quer que ele ainda fique muito em controle de grupo? Você tem Você é jogador de marinho Eu estou Eu estou Fazendo um merchan O seu benefício Você tá reclamando? É Não entendo Então, se for assim Eu quero que lance em 15 itens de penetração de armadura, véi Pode entrar Se não for em porcentagem Pode lançar 800 Não vai mudar em nada De porcentagem Aí não Aí você tá errado Ó Fazer que nem fizeram com os magos Todos os itens de crítico Dão 10% de penetração Mas 10% é complicado Mas faz que nem o mago Eu fico até feliz 7% Sem tirar o item Tem que dar 35% O que você pensa sobre? Ou mente? Sem necessidade, né? Ah Então você não me reclama da minha banshee de mago Gente, apesar de a Mumu ter um early game fortíssimo E o meu EZ tá de espadinha Não tem como competir com o Thresh Lucy na lenda, tá? Então aqui eu tô só deixando o EZ farmar e ser feliz Vai ter coisas ali, hein? Não, só o Giva Só o Giva A gente não tem impressão Por que o Rengato tá se mexendo naquilo? Não sei Ai, não A Luzinha quase morre Eu ia dar P sim, eu só deixaria Eu vou puxar a Wave e eu morro Bom, eu tô quase virando em uma aqui Se você não é o Django pra reclamar de você Eu me deixei uma triste Sinceramente É só, literalmente, só ignorar a Lúcia Até você, qualquer ADC, fechar o segundo item Que o boneco não faz mais nada Trash se matou Vem cá, sim, grana Peraí muito me levar aqui, tá, Jandinho? Eu tô descendo aí, véi Não sei se faço algo, mas Até o Lúcia Trouxo KS KS Não é possível Peraí o KS Pô, seria muito bom se na hora que ela pegasse a lanterna Caísse um meteorito na cabeça dela, né, véi? Seria da hora Seria da hora Ah, gente Gente, só pelo meme Talvez Ainda não chegou o hotfix Do buff da dupla guarda Da Coração de aço Mas só pelo meme Eu vou testar Dupla guarda É Coração de aço No Amumu Tem muita sinergia Mas pra suporte De forma geral É um item que hoje Tá caro demais Vai ficar mais barato E vai destacar mais Então, quem sabe Já é um antemão Pra suportes Que já se beneficiam de vida O Amumu Você beneficia de vida em que skill? Em segunda, né Escala com vida? Não é baseado na minha vida É baseado em vida É vida do adversário Quer dizer Não é a segunda É, não é Não é Não tem É armadura Ele não tem mais que ele de vida, eu acho É É, porque na minha cabeça é Sunfire Mas nunca é Mas Como ele reduz Dando seu friso no E Tem mais vida bem-vindo É, mas é útil Eu acho que ele reduz no E Não sei Matou Eita Mas eu vou fazer Sunfire Depois, então Não, meu exe Tá bem goleirinho Por que a W Baniu o Corinthians Da minha live, mano? É, palma é essa, né? E o Tyga Só ouviu Futebol, futebol, futebol Ah, mas Mas Corinthians O Corinthians tem Twitch A via dar um Corinthians? Já testou o coração de aço No Swain, já É tão meme Quanto 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 parece ser Querer muito pegar o cara Que vinha com a lanterna Vai ficar bonito Peguei dois ali Se a gente tivesse um aplicativo Pra poder falar pro outro Vai voltar Eu tenho um Ana, tá? Acho que ela morreu Mas eu só morri Nasu É porque a gente tá com o Nasu, né? Tem essa também, né? Fato Ah, claro, Eze Claro Você claramente não viu minha mana, né, mano? Obrigado aí, velho Boa Meu Deus Meu Deus Ó, eu tô de boa Existe boneco mais inútil que Nasus? Não Mastery Mastery é muito ruim também Não, acho que o Mastery ainda carrega no final Nasus nem isso, né? Eu tenho seus cair, tá? Tem o ult? Não Eles pegaram os dois Uhum Meu mid caiu Esse caiu, não Guarda esse aqui pra próxima wave Isso Ah, não tá na limiada de cair ainda Tá feio Mas lá pode Você não tava jogando de Nasus top recentemente E falando a cada instante Que é um campeão horrível Não é? É porque eu comprei assim No Nasus Fó lá, né? Lula, quer dizer Aí eu fiz um Ia fazer um vídeo dele Aí joguei uma Já me arrependi Assim que eu selecionei o campeão Dá pra fazer algo aqui? Não dá Mas eu acho que eles vão ter coisa Não, Lilia tá lá embaixo Eu acho que não tem ward aqui Peguei, tá? Ah, morreu Dive ou não? Qual é isso? Tirei o dano Até o Ez é bem goleirinho Ok Eu mato o Luci Não mato Não Ele vai ter Q de novo Eu achei Não cai o bot pelo menos Eu acho Gosto tanto de Nasus Que é maldade Mas você pode gostar dele Eu gosto do Swain Eu não acho o Swain Um personagem forte E eu gosto do Nasus Pra mim é um Que tem Um tanque Que tem as skins Mais bonitas Mas Não quer dizer Que dá pra jogar com ele Que é um campeão bom É um campeão horrível Ele é fraco Mas ele tem Ele tem uma função Que é ensinar A jogadores A lição Que farmar é bom Mas eu não tô zoando Essa é a real função dele Pela Riot A Riot tem campeões Pra iniciantes Que iniciam cada mecânica Mas conforme Você vai evoluindo No jogo A simplicidade dele Não pode Ele não pode ser Forte e simples Forte e fácil Porque senão Ele fica quebrado Ele é André Fala do Nasus Ele matou ali Morreu Tadinho Não, mas foi 2x1 Tá ótimo Agora um bom jogador Joga com campeões No insta Olha o Tizen aí Você pegou top 1 Jogando de que? Você tá falando Que é um personagem bom? Cara, eu tô achando Que é o Fortnite Nesses desses Claro que tá Ela jungle aí Já tivemos uma conversa Que você falou Mas se fazer Se fazer Senapê Será que funciona? Já tivemos Essa conversa Funciona, né? Broke Senapê Tá vendo? Cara, então quer dizer Que só porque eu acho Senapê Broke Minhas opiniões Podem ser um pouco Distorcidas É isso? Eu aceito mais Suas opiniões Não quer dizer Que eu concordo Com ela Esse trash Usando o Hulk Eu fico muito triste Saber que o EZ Pegou Ele levou Todos esses UTs Morreu? Só os Kain aí Não, mas aí Foi o time todo Aqui Eu podia ter lutado, né? Só pra Já joguei De Senapê E curti Tá vendo, tá? É culpa sua Tô falando Que é Broke Pô, mas eles Gastaram Três UTs, tá? Gastaram Mas vai ser deles Ali, eu acho Não, eu tô Quer dizer Se você lutar bem A gente pega o Renga O EZ não morreu Olha só E o Lucien morreu, eu acho Não? A Terra tá errada Deixou Tô chegando Ia ter um Ah, o Renga pegou meu Blue Acho Ou acabou o Blue Sei lá Não vai enganar o Django Como é que ele pegou seu Blue? Então Foi o que eu parei pra pensar Cara, não tô deixando A Lilia passar Não, mas o Nasus tá fazendo O que o Nasus faz Nasice Cara, a gente ganhou uma luta Vou ter um cara vivo A gente ganhou uma luta Só que a Lilia tá Full vida É, é Isso aí Não tem o mano É Não, só o salvado Matou os dois Ah, ok Flash Ela flashou Acho que ela tinha ganhado Flash já Acho que tá bom Tem o rapador Do outro lado Quem tá forte Lilia O Lucien só fica mais fraca A partir de agora Vou de Máscara Abissal Nasço fazendo nazismo Agora que eu entendi O que eu falei Caraca, pesado Ficou parecendo Que você quis falar Essa outra coisa É, não é Agora que eu percebo Rapaz, o Moreno tá ignorando Que é esse Moreno Você não é assim Tem a Cama Moreno Caraca, esse áudio demorou aqui Mano, meu Deus Rapaz, vai falar pro Tag Que é broken Assim de suporte Depende Se você falar Que é AP É broken Ele vai concordar Se você falar Que é tank Aí Tem que ser AP O único trouxa Que tomou E vale perder metade da vida Nessa brincadeira Insalubre tomar isso O Renkultou, né Meu Deus Acertou? Claro que eu acertei Sua Mas não deu em nada, né Porque a gente tá sempre com menos um Porque nasus é um Jax que não dá dano Mas aí eu não tenho startado É porque eu não consigo nem botar pressão Pra alguém sai e sai Mas eu não devia ter startado Sem ter certeza que alguém tinha ido lá embaixo, não Comprar corta shield aqui, né Meu Deus Matou Se a gente tiver chamada Mas Fala dele Vai fazer 3v1, tá Meu Deus Fala Eu falei, porra Boneco forte É só deixar o cara farmar, caralho Você falou Nasceu um boneco ruim Eu sou o Tiger Nasceu um boneco péssimo Eu não vou nem comentar Essa tamanha Vai morrer, tá Precisa ser coelha Pra ver Morreu Não, vai morrer Mas morreu depois de levar 3 Culpa sua Culpa sua Deixa que ser culpa sua Entra aí Entra ali Isso Tá, lá Pô, deu o seguinte Eu tenho 300 stack da passiva Eu tenho 600 de AP Acertar um ultimate É o que eu te peço Acertar um ultimate? Tá falando que você não tá matando Por causa das minhas ultimates? Não Tô dizendo que se você acertar um agora A gente ganha o jogo Tu ganhou 4 itens 300 stack Você tá caindo o céus? Tem Será que o EZ resolveu levar 8 bilhões de dano da Lilia aqui agora Mas a Lilia gastou ult, ok? Tá Cheguei mid, pode dar flash ult neles Não tenho flash, pô Como é que eu vou dar flash ult? Que no minion, que neles? O Thresh tá usando o flash X-Tech X-Tech O que é isso? Meteoro ali, véi Simula minha ult? Que é isso? É Mistemático Devo ter dado mais dano que você Tô vendo a cara de novo Cara de novo Uma base aí Ai é foda Ai mano, esse aí é target O que é isso? A conversa que me fez hit Se o EZ não morrer ali A gente tem tudo pra essa luta ser nossa Até o Nasus, olha só Temos um Nasus na luta, mentira Opa, opa, opa Pensei que ia pegar Peguei, peguei A mesma live Funcionou, né? Funcionou, funcionou, funcionou Eu morri aqui atrás, mas Pensei que o EZ Funcionou, a gente perdeu Como a gente perdeu isso? Não sei Eu acho que eu não tanquei o dano suficiente de 3 campeões É dó, era dura, 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 dura Talvez se eu tivesse feito hit Que empresta nessa porcaria de coração de aço Talvez Eu faço algo ali ou nem? Você tem ultimate? Não É, você ganha a visão com a segunda, né? Mano, o alcance de visão da segunda tá mó alto Eu nem passei perto ali dentro do pitch Eu só passei do ladinho e pegou a visão Ah, você diminuiu ela com o que mesmo? Tempo de recarga dela É... com abate? Do voo, sim Sempre que eu pego uma kill Ou assistência, né? O tempo de recarga do voo cai em 90% Caramba! É tipo a Katarina, eu acho Traumatizada com essa bola aí, velho Só que agora a gente não tem o cai do céu vulgado, né? Cara, eu vou pegar ele em duas waves, mano É 65 stacks Eu estou com 44 Falta 20... Cara, o Nasa segurando o 7 lá na side Pra não me ultar Pra mim é perfeito Mas que 7 ultando tá meio chato mesmo Eu acho que o Nasa vai solar ele Amara A gente não precisa fazer nada aqui, né? Uhum Talvez esperar meu flash voltar pra eu tentar fazer uma play Vou puxar a mid Não, só espera, só espera Que o Nasa... Não, agora o Nasa pode puxar a side Então... Meu Deus Morreu Pô, se você der assistência nessa lille aí Ah, só espera o Nasa puxar Tá Aí quando aparecer um a menos Tá A gente pode só esperar o time provisar É Quase Quase pra Nasa puxar E é literalmente isso Não, 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 não é vendejo não Um Zones Você mata ele ainda Nice Nice Anseal agora Uhum Quem que tá vivo? Um Um Sete E Syndra Opa Ele matou um, tá ótimo O Nasa tá chegando Eu vou sair Se eu morrer pra ele eu entrego o jogo Vou dar base Vou dar B Acho que é mais safe aqui, né? Eu tenho só os cães agora, tá? Eu sei Nosso time de diversos lados Levar daquele engage O Nasa tava GG E a gente ganhava no 3v4 Pior que dava, meu amigo É, dá pra ir battle Vai tá... Ah não, tem um Tá sem smite, né? Assim Se não tiverem dando gosto Ninguém tá vindo aqui, tá? Não, foi pegar a visão Pegaram a visão Tem uma Lilia vindo Dá tempo de exterminar Você tem ult? Tem Ó, só recuar aqui, tá de barco Só que agora eu nasci um deles, né? Não sei se foi bom É Eu consegui segurar o team pra não entrar, né? Mas... Eu tenho o Celso lá, hein? Eu acho que a Lilia morreu, véi Tendo bem honesto Ó Não... Morreu? Morreu Só não sei Só não sei que recuperou vida Ah, você não tem niadra, né? Não tenho Ah, sim Ela não pode participar do... Não É, só enrolar aí, pô A minha ult... Eu matei! Eu matei! Matou, 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 matou Leandro, matou Ai, você tá aí Nossa Cara, você bota pra que foi o tempo do self-mash ter até ela, mano Fiquei 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 o buraco no tempo dele também Vamos percar aí pro Thresh Ele daí smiteou com 500, tá? Tá bom, o processo que ele fica pro Thresh Não, mas foi por meio segundo que eu não fiquei com o buff do ancião Vamos lá Vamos lá Bom, eu diria que o melhor campeão do ancião já tá de ancião Ele tava bot, a wave tava avançada, fora drag É, era literalmente só... Era só a gente esperar, pô Ele jogou bem ali Era literalmente só a gente esperar, pô Meu time que... Provavelmente achei o Hang ao EZ Levou o engage do Thresh E se a gente só tivesse esperado na Asus puxar Ele tinha puxado a cida pro lado Ia ser 3v4 e a gente ganhava a luta Mano... Considerações finais sobre Coração de Aço O que vai mudar pra supor O que vai mudar no Coração de Aço Não vai afetar Claro que vai beneficiar Mas não vai ser o suficiente Pra tornar ele viável pra suporte Apesar do gold mais baixo Enquanto o stack demorar quase 3 segundos pra poder aplicar Só vai funcionar se tiver lutas prolongadas Sem lutas prolongadas esse item não funciona E no Wild Rift Que agora nem no LoL do PC tá assim Existem lutas prolongadas Ou diminuiu o tempo pra destacar Ou simplesmente tem outros itens melhores pra fazer Não importa qual campeão de suporte você tá usando A não ser que seja mundo suporte É tipo a exceção da exceção O canal do Taigan vai tá aí embaixo na descrição Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like Também considera se tornar membro do canal Me ajuda demais O Taigan não mandou mais nenhum abraço Porque falou que o Lapouse é o melhor E você tem que assistir a live do Lapouse em vez da live do Taigan E é isso Muito obrigado Até a próxima Tchau